Olá, aqui quem vos fala sou eu, Hernani Carreira Carvalho, instrutor e examinador de trânsito. Hoje estou aqui para falar sobre o dia 25 de setembro, dia nacional do trânsito. O trânsito é uma via de mão dupla. O sentido do trânsito é a vida. Vamos lá, não esquecer de exercer as suas atividades como motorista ou motorista particular. Respeite as leis e sinalização do trânsito. Leis e sinalização do trânsito. Obedeça. Ao se aproximar de um cruzamento de via. Cruzamento de via. Antes de chegar no cruzamento de via, se você for adentrar à direita ou à esquerda, 20, 30 metros antes, já começa a sinalizar que vai virar à sua direita. Chegando, pare, porque vai ter a faixa do pedestre. Ao se aproximar de uma faixa do pedestre, pare. E vai ter uma placa pare. Pare. É sentido pare? Pare como? Parada. É obrigatória. Para o veículo, antes da faixa do pedestre, dê prioridade para o pedestre atravessar a via, rua ou avenida. Você vai adentrar à direita. Você já está dando certo. Desce, não vem ninguém do lado esquerdo. Ou, outras coisas a mais, o pedestre atravessando o outro lado. Aí, sim, você faz a sua conversão. Ao se aproximar de sinalização semafórica. Sinalização semafórica. Semáfrio. Reduza a velocidade. Obedeça as faixas de pedestre. E sempre que tiver um semáforo queimado, fique atento para que aquela via não aconteça um acidente com você. Ao se aproximar de rotatória. Rotatória. Ter uma placa de preferência. Placa de preferência. Preferência para quem está transitando pela rotatória. Intersecção e círculo. Então, vamos lá. Obedeça as placas de preferência ao se aproximar de uma rotatória. Intersecção e círculo. Falar em de preferência. Não esquecer também que quando estiver trafegando pelo trevo, tem uma placa de preferência. Dê preferência para o veículo que está transitando com uma via de maior velocidade. Aí, sim, você vai adentrar, terminar de fazer o trevo. Trevo. Reduz a velocidade na hora que você for fazer o trevo. Sempre sinalizando. Sinalização de trevo. Ou, na rodovia, 200 metros antes, você dá a seta que vai adentrar aquela fazenda, aquele local. No trevo, não esqueça também de sinalizar o veículo. Falar em veículo, você faz a vistoria antes de manhã, um checklist no seu caminhão, no seu carro, antes de começar a trabalhar ou sair da sua casa para ir ao seu serviço. Faz um checklist. Luz alta, luz baixa, freio de mão, luz de ré, tudo mais. Combustível. Lembra que combustível não pode acabar numa rodovia, então verifica. Motorista defensivo é aquele que obedece as leis de trânsito e dirige para o próximo. Falar em dirigir, o motorista primeiro tem seus deveres como motorista, certo? Cumpre com seus deveres de motorista para que seus direitos sejam reconhecidos. Falar em direito, ciclista também tem deveres e direito. O pedestre também tem seus deveres e direito. Sempre obedecer, na lei de trânsito, é obedecer seus direitos de condutores, motorista, tratorista, tudo tem seus direitos e deveres. Então lembra no trânsito a vida em primeiro lugar. Não esquecer também que o motorista defensivo, ele pensa na sua vida, no próximo, da sua família e tudo mais. Então hoje o que eu estou falando aqui é do dia 25 de setembro, dia nacional do trânsito. Vão obedecer a sinalização de trânsito. Vão obedecer as leis e sinalização de trânsito. Sinalização de trânsito. Desde já, muito obrigado pela atenção. Aqui quem vos fala, sou o Hernani Carreira Carvalho. Até outro dia. Obrigado. Obrigado.